E dá o horário aqui, são 11 horas e 41 minutos, a gente tava agorinha mandando beijo pra todo mundo que tá conectado conosco pelo Facebook. Tem gente de São Paulo, tem gente de Portugal, tem gente da Suíça, tem gente de Rio Preto da Eva, tem gente lá de Iranduba, todo mundo conectado com a gente aqui no programa da comunidade e continuem assim, viu? A gente prepara o programa com muito carinho pra você que tá aí do outro lado. E por falar em gente, Rio Preto da Eva, em Iranduba, a gente vai lá pro interior do estado, vai lá pra ilha, pra ilha dos bois, pro município do Boibubá e do Caprichoso, do Caprichoso do Garantido, onde o Tadeu de Souza traz as notícias de Parintins pra gente, aqui na tela, no nosso Agora Parintins. E mais, ele vai trazer pra gente aqui que parece que um integrante, um dos líderes da facção criminosa, de uma organização criminosa aqui da capital, foi preso lá em Parintins. Vamos acompanhar aqui na tela os destaques. Alô, amigos do programa da comunidade, o homem foi preso ontem à noite em Vila Amazônia. É o Jonas, ele é acusado de pertencer à facção criminosa, primeiro comando da capital. A reportagem está na tela do Agora. A guarnição da polícia militar em Vila Amazônia, zona rural de Parintins, desprendeu na noite de ontem, o cidadão Jonas da Silva Mota, 36 anos. Ele é acusado de tráfico de drogas e, segundo informações da Força Tática, tem ligações com a facção criminosa, primeiro comando da capital, PCC. Ele estaria escondido na zona rural de Parintins com medo de morrer. Ele será encaminhado para Manaus. A reportagem do programa da comunidade conversou com o Jonas, que negou que seja traficante. Disse que é evangélico. Estou com dois anos na igreja, não importa o meu passado, o que eu já fiz para trás, isso daí importa o meu futuro, entendeu? Em 2001, respondi para a tentativa de homicídio. Não tem nada a ver, meu irmão, nem tem nada a ver, não. Tinha antigamente que era usuário, bebia, mas hoje estou com cinco anos que eu não uso, não bebo. Estou na igreja, aí... Isso por aí, meu irmão. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Pode até estar na igreja hoje, ótimo. É um caminho melhor do que o que ele estava traçando antes. Mas não quer dizer que os crimes e que os pecados dele anteriores, ele não tem que fazer a penitência, não. Pode até estar na igreja, mas vai responder aos processos e ser cobrado pelas ações criminosas que ele pode ter, que ele possa ter cometido lá no passado. E continua a vida. Se se mantiver, assim, correto, na linha reta, fazendo tudo direitinho, vai chegar um momento que você não vai ter mais nada para a sociedade. Agora, o fato de entrar para a igreja não significa que você está quitte com a sociedade, está quitte com a lei, está quitte com o poder judiciário, não. Tá? Ele disse aí que era... É aquela história. A justiça, ela não perdoa, não. Você tem que pagar o que deve para ela. Aí depois você se libera. Mas até lá, e Deus também te perdoa, Deus te perdoa. Mas diz para você, vai colher o que plantou. Nós colhemos o que nós plantamos. E acabou. E não tem mais justiça. Não tem maior justiça do que essa. A semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. E por aí eu encerro o meu comentário aqui com relação a esse caboclo aqui, que está na igreja, ainda bem para ele. Mas quem vai pagar o que fez antes, vai. 11 horas e 44 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aqui. Mudou aqui, diretor. O que a gente chama agora? 3307-3951. 3307-3952. São os nossos telefones para contato. E sabe qual é o outro número que tem também? 3307-3950. É o número que você liga para o Agora Premiado, para poder levar um Super Vale Presente no valor de R$ 100,00. Lá da Carol, que senta. Está aqui, olha. Para você ficar linda, loira e diva, como é Carol Nascimento. Carol Nascimento, que é a proprietária, dona e proprietária da Carol Beauty Center, que é especialista em loiros. Olha só. Você está lá com o cabelo laranjado, está com o cabelo azul, meio esverdeado, que às vezes o louro fica assim, né? Quando você coloca um louro muito platinado e erra a combinação de cores, acontece o quê? Teu cabelo fica azulado, fica esverdeado, fica laranja, que é pior de tudo. Carol Beauty Center resolve o problema para você. Carol Beauty Center faz um super cabelo para você ficar diva e linda. Para participar é muito fácil, 3307-3950 é o telefone para contato. E você que tem do outro lado vai atender o telefone e dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O quê? Repita. Adoro isso. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E por falarem bonito, lá na Carol você também se ajeita lindo. Você que é homem aí, não quer ficar louro, quer só cortar, fazer a unha, dar aquele grau, aquele tapa no visual, vai lá na Carol Beauty Center também, porque aí lá ela também arruma homens e mulheres. E arruma todo mundo lindo. Olha só, gente, são 11 horas e 46 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer destaque para você que está aí. Gente, olha só, o ano começou problemático com muitas ocorrências de sistema prisional. E isso acarretou que vários órgãos de direitos humanos, federais e estaduais, fizeram várias visitas para tentar chegar num consenso e avaliar as dificuldades do nosso sistema prisional. A Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, encerrou as reuniões em Manaus sobre o massacre que aconteceu no primeiro dia do ano de 2017. E vai fazer um relatório sobre a situação carcerária do Estado. E é o que você que está aí do outro lado acompanha. Agora, põe na tela para mim. A Secretaria Especial de Direitos Humanos reuniu com representantes da Defensoria Pública, OAB, Ministério Público e da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania. Há uma preocupação com o funcionamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em outubro do ano passado, e que voltou a funcionar depois da rebelião. Quando há superpopulação carcerária, esta situação acaba por comprometer a possibilidade de resocialização, e sem resocialização alimenta-se a reincidência. A comissão visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim e comparou a realidade de hoje com os problemas apontados em um relatório em 2012, que já denunciava superlotação nos presídios da capital. A partir do momento que você tem esses estabelecimentos penais superlotados, você tem falta de assistências básicas, como alimentação, saúde, trabalho, educação. Então, toda essa falta, né, essa ausência de elementos básicos no cárcere, acaba criando um cenário muito tenso entre eles. A secretária também reuniu com familiares dos detentos assassinados no massacre do Compagio. Daqui deve sair um relatório sobre a situação carcerária do Estado. Pois é, você viu o que a perita disse, a perita Bárbara disse o seguinte, quando está tudo lotado, quando começa a faltar o mínimo de atendimento de dignidade para esses presos, como alimentação, um banheiro, né, para você fazer suas necessidades fisiológicas, cria um clima de tensão. E o clima de tensão criado foi, mais uma vez, colocado para fora ontem, lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A nossa repórter, Mariana Rocha, foi até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para poder trazer o que foi que aconteceu lá. Um preso parece que incendiou um colchão lá na cadeia pública que estava desativada, que foi reativada, para poder receber os presos que estavam no Compagio ameaçados de morte. E é o que a gente traz agora para você, que está aí do outro lado, aqui na tela. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, por volta das 6h45 da noite desta quarta-feira, foram vistos sinais de fumaça aqui na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. O interno teria ateado fogo em parte de um colchão e esse fogo foi controlado pelos policiais militares que trabalham aqui na unidade. A CEAP informa que não houve feridos, mas segundo informações extra-oficiais, o detento teria dito que ateou fogo no colchão para espantar mosquitos. Eu volto com você no estúdio. A Mariana até ri, né? Aí ele toca fogo, espanta o mosquito e não tem onde dormir. Ah, gente, que isso. Eu acho que tem realmente que se tomar providências sérias com relação ao comportamento desses presos. Não dá para a pessoa ficar o tempo todo à mercê. E olha, eu vou te falar uma coisa, os colchões, lençóis que foram comprados, foram colocados lá para justamente atender essa necessidade emergencial. Quem comprou os colchões, os lençóis, para dar essa infraestrutura temporária para os presos, e temporária eu digo por quê? Porque a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, ela vai ser desativada sim, em definitivo. Tem um presídio que vai ser entregue, que é para onde irão esses presos que estão atualmente na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mas até lá, até lá, quem vai ficar responsável por cuidar e fazer a guarda desses presos é a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e as pessoas que estão lá dentro. Agora, sabe o que ia ser bom nessa hora? Pega o auxílio presidiário, o auxílio detento que recebe a família aqui fora do INSS, para aquele preso que contribuiu com o INSS e foi preso, e pede para a família repor o colchão, pede para a família comprar o colchão. Ah, minha família não tem dinheiro para nada, não tem nem para mim. Então não toque fogo no bem público, não destrua o bem público. Já chega, já deu. É igual aquela menina, já deu de história, deu por hoje. É aquela velha história, não quer ter qualidade de vida, quer viver bem e não vai preso. Agora vai preso, só põe um monte de exigência e toca fogo em tudo, acaba com tudo, mata um monte de gente e acha que está bonito isso? Não está bonito. A gente já viu várias situações dessas e principalmente avaliando essas ocorrências todas, tem que ter uma ressociabilização? Tem que ter. Tem que ter um lead humano? Tem que ter. Eu sempre disse isso aqui no programa, mas tem uma hora que cansa. São 11 horas e 51 minutos, Vamos lá tentar trazer um pouco de dignidade para os moradores do Alfredo Nascimento? Nós trouxemos hoje na entrada do programa o Bruno Fonseca, que está recebendo as denúncias de moradores do Alfredo Nascimento. Eles não têm nada lá, nada. Não tem asfalto, não tem sarjeta. O que tem que sobra muito é mato alto, sujeira e falta de dignidade e condições. Vamos acompanhar mais uma vez aqui o Bruno Fonseca, que está trazendo as denúncias dos moradores do Alfredo Nascimento. Na tela. Pois é, Márcio, nós voltamos a falar aqui do Alfredo Nascimento na Zona Norte de Manaus, na Rua H, onde nós já mostramos aí alguns problemas dos moradores. Há mais de sete anos a rua está sem o asfaltamento, sem a renovação do asfalto, a rua está totalmente deteriorada e eles reivindicam essa situação. Só que eles também passam por outros problemas. Nós estamos vendo aí no vídeo os canos de água estão aí desprotegidos, o que causa aí certos constrangimentos aqui para a população, né? Nós vamos conversar aqui com esse morador. A rua também está sem a iluminação pública, né? A noite fica um breu. Sim, parece Natal, parece pisca-pisca. Fica piscando direto as lâmpadas do poste, né? Também já entramos em contato com a Manaus Energia a respeito do poste ali que está para cair, esse pauzinho de cima ali que segura a fiação de alta tensão. E eles falaram que só podem vir resolver depois que cair. Aí é assim que eles podem vir ver a nossa situação, né? E nós queremos aí uma resposta. Estão aqui todo mundo reivindicando. Queremos uma solução que o prefeito nos prometeu e até hoje não apareceu aqui ninguém para resolver o nosso problema aqui da nossa rua. Segundo eles estavam falando aqui, Márcia, e a gente pode ver realmente, né? Sem o meio fio, na verdade. E aqui, ó, eles falaram que algum tempo atrás a secretaria responsável fez aqui, né, a questão do meio fio, só que só fizeram um pedaço e esqueceram do resto da rua. Um certo dia, um carro de lixo passou aqui e aí teve, e infelizmente, bateu aqui, ó. Né? A gente pode ver aí que realmente a situação é difícil dos moradores aqui da rua H. Eu moro uns 12 anos. E a situação é difícil? É difícil aqui, é horrível. Olha aqui, esse posto aqui está para cair. Nós estamos sem luz aí, tudinho, né? E aí a minha filha também mora bem aqui, caindo barro para lá, para baixo. E está ruim a situação. Quando chove, molha tudo, a água vem de lá, leva tudo. É barro, é tudo descendo. E é horrível. Complicado? Complicado, muito mesmo. Olha, são mais de 50 famílias que moram só nessa rua H, aqui no Alfredo de Cimento, Márcia, e eles pedem aí que seja resolvida a questão da infraestrutura na rua, a falta de infraestrutura, né? Pede aí o asfaltamento para que seja feito mais uma vez aí. Depois de sete anos, nada acontece. Mais de sete anos aí eles têm esse problema. Eles também pedem a questão da iluminação pública. Os postes aqui na rua estão quase para cair e também falta iluminação. Eles pedem também aí a Manaus Ambiental para que possa aí fazer a proteção desses canos, né? Para que não fique exposto aqui na rua. As crianças passam, a volta às aulas, as crianças estão voltando às aulas, então eles pedem realmente aí por socorro. A gente vai ficando por aqui, agradece a presença de vocês aqui no programa da comunidade e a gente volta para o estúdio, Márcia, querendo não só uma resposta, mas a solução desses problemas. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno. Doze anos é muito tempo, né? Doze anos, gente. Olha o que a dona Maria Natal, que eu acho que a única coisa que ela queria na vida dela era um presente de Natal mesmo dos Vera e organizar a casa ali, organizar a rua. São doze anos. Há pelo menos uma década, mais de uma década, a dona Maria Natal pede providências nessa rua que não tem nada. A gente vê os canos de água expostos, né? Como o Bruno trouxe aí explicando o que eram esses canos aí no meio da rua. Não tem iluminação pública, o que aumenta ainda mais o índice de criminalidade, porque se o caboclo que está querendo fazer maldade quer se esconder, um bom endereço é a rua H, que não tem poste, não tem poste, não tem luz, iluminação pública. Aí eu pergunto, volta para mim aqui, Cris. eu pergunto, será que esses moradores pagam a taxa de iluminação pública na conta de energia elétrica deles? Eles pagam a taxa? Como é que pagam uma taxa de iluminação pública e não recebe a iluminação? Hã? Não sei. Não sei, sinceramente. Como é que se explica isso? Como é que a pessoa paga a taxa de iluminação? Não é conta discriminada lá. Ah, mas ele está pagando a taxa de iluminação em outras ruas, por onde ele trafega. Ah, pelo amor de Deus. Pode até pagar, mas o mínimo é que a gente tenha a rua, que a gente tenha iluminação e tenha luz na rua que a gente anda. Agora, não tem nada. Como diz Paula Francinete, minha colega de trabalho, é o seguinte, aí é uma fartura. Farta tudo. Falta asfalto, falta meio fio, falta iluminação, falta tudo. E não dá para ficar mais nenhum ano desse jeito. Já são 12. Lá se vão 12 anos. 12 anos sem infraestrutura, sem calçada, sem saneamento básico, sem bueiro. Aliás, tem um bueiro, né? Destampado, tem um bueiro lá. Um bueiro destampado, com mato alto, cegando as crianças. E aí? Fica como? Fica sem? Tampa o bueiro? Fica trazendo risco para quem está morando ali na rua H, no Alfredo Nascimento? Está aqui, ó. Olha só isso. Olha só que situação. Isso é situação digna? Isso é dignidade? Não. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão atuando no bairro Alfredo Nascimento e hoje, essas equipes estão com obras na rua 27. Na sequência, a rua contemplada vai ser a 60 e já está programado um mutirão de obras para o Alfredo Nascimento, a fim de atender com a maior rapidez possível as demandas da comunidade. Só não falou quando que vai entrar a rua H, né? Já está lá sendo consertada a rua 27, a rua 26 está na programação, rua H, nada ainda. Vamos ver quanto tempo. Vamos ver quanto tempo esses moradores ainda vão ter que suportar essa dificuldade que eles enfrentam todos os dias na rua H. São 11 horas e 50 minutos, a gente vai, 58, né? Quase meio-dia, a gente vai para o intervalo e volta já já com as imagens lá do Alfredo Nascimento da rua H. Precário. Transcrição e Legendas Pedro Negri